E aí a Copa do Brasil, o jogo São Raimundo de Roraima e o Cruzeiro foi empate 2x2, então com isso o Cruzeiro está na próxima fase da Copa do Brasil, é porque na Copa do Brasil jogo único, o mandante tem que ganhar para passar de fase e o visitante basta empatar para qualquer placar, então o Cruzeiro que chegou a estar na frente, mas conseguiu empatar e com isso ganhou a vaga para a próxima fase aí, São Raimundo, bye bye, vai ver a Copa do Brasil agora pela TV ou pelo radinho, bom, Raposa saiu atrás do marcador, conseguiu a virada e depois se deu empate 2x2, mas mesmo assim foi suficiente para passar de fase da Copa do Brasil, e jogou boa parte do segundo tempo com um jogador a menos, mesmo assim conseguiu sua classificação aos trancos e barrancos, apesar do susto, o Cruzeiro está na próxima fase da Copa do Brasil, a equipe tomou algum susto, jogou com a menos, como eu falei, a partir dos 33 minutos do segundo tempo, quando o jogador Edu foi expulso, mas conseguiu o resultado para passar de fase, que foi empate 2x2 com São Raimundo de Roraima, foi no estádio Canarinho, em Boa Vista, bem, quem marcou pelo lado do São Raimundo foi Vera Cruz e Stanley, eles marcaram para os mandantes, ok, e Edu e Alexandre Jesus é que fizeram os gols para o Cruzeiro, que deram a classificação ao Cruzeiro, com esse resultado agora, a Raposa vai enfrentar o Boa Esporte, outro time de Minas, Cruzeiro é um bom esporte, praticamente um campeonato mineiro na Copa do Brasil, vai ser na próxima etapa do torneio, então, já tem aí Cruzeiro e Boa Esporte, a equipe em Mineira segue em víctima em 2020, viu, tem 3 vitórias e 2 empates em 5 jogos disputados, quem diria, né, o Cruzeiro com aquele time que foi todo esfacelado, foi todo dilacerado, né, sai jogador, rescisão e tal, porque foi rebaixado para a Série B, né, do Brasileirão, mesmo assim, ó, está montando um time ali, quem é mesmo o técnico do Cruzeiro é Eduardo Batista, se eu só confirma aqui, a Dilson Batista, que é Eduardo Batista, o Adilson Batista está fazendo o que pode, dá estripe o coração para montar uma equipe que seja competitiva, bem, está invicto, 5 jogos, invicto no campeonato mineiro e Copa do Brasil, aí, ó, 3 vitórias e apenas 2 empates em 5 jogos, então, um bom saldo positivo aí para esse início aí, né, bem, como eu falei, foi sofrimento, foi até o apito final, foi sofrimento, né, e com isso, né, o Cruzeiro conseguiu abocanhar mais um din-dinzinho nos seus cofres, né, isso é importante, dinheiro é sempre importante, né, só lembrando, próximo aniversário, bom esporte, é, vai ser lá no municipal de Varginha, no sul de Minas, né, então já está definido o adversário do Cruzeiro aí, está afunilando, as equipes estão ficando com um upgrade melhor também, ok, de que a pouco é briga de cachorro grande, até agora, né, tem aquelas babas para lá, babas para cá, mas agora, ó, aos pouquinhos, ó, está afunilando, afunilando a Copa do Brasil, então agora que vai chegar aquela fase que um bom time, que tem um bom jogo, uma boa tática, consegue passar de fase, porque também tem um bom time só no papel, não adianta nada, né, bom, a notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês aí, valeu, galera!